E aí pessoal do canal, hoje vocês nem estão vendo mais minha cara, porque hoje a aula vai ser top demais, já nem vão ver minha cara feia, já vão ver aqui a guitarra e hoje vocês vão aprender uma sequência de arpejo top que vai impressionar todo mundo aí. Muito lindo né gente, a gente vai aprender essa sequência de arpejo aí, já deixa o like, se inscreve no canal, aqui é Jonathan Guitar, hoje sem muita enrolação a gente já vai pra aula já, então vem comigo aí ó, tá dando pra visualizar certinho aí a guitarra, tá de boa então vem, vamos lá. Tô tentando trazer o melhor conteúdo pra vocês, então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. A sequência de arpejo vai ser sol, lá, si menor, a gente vai fazer isso aqui ó, não sai do vídeo, calma aí você consegue, pelo amor de Deus, tem gente aí que já saiu do vídeo, já correu, pelo amor de Deus gente, eu vou conseguir te ajudar, fica aqui, eu vou te ensinar isso aqui ó, É um arpejo com nona, muito lindo, que dá pra aplicar gente, não só nessa região, vou te passar pra vocês nessa região e outra também, pra ter facilidade, pra vocês mapearem aí como é que faz, ó, vamos lá. Você vai pegar aqui, vai fazer isso aqui ó, vai tocar sol, a quinta do sol que é ré, e a nona aqui ó, que é lá. Arpejando, como é arpejando ó, paleta da sweep, varrendo ó, você vai descer a paleta em uma direção só, ó. É bom pra estudar abertura de dedo ó, ó que legal. Sol, ré, lá ó. E aí vai tocar aqui ó, vai tocar essa notinha ó, a terça ó, o si, a terça maior, tônica, quinta, nona, terça maior. Aí você treina o primeiro arpejo de sol, se quiser ficar subindo e descendo pode, ó. Perdão. E aí fica treinando o primeiro, vamos lá. Ó. Quando chegar na terça, a gente vai fazer si, dó, sinido, ré, ó. Tudo, ram e nó. Martelão, ó. Com o terceiro dedo e o quarto dedo, ó. E agora a gente vai pro de lá, ó. O de lá a gente vai fazer a mesma coisa, só que partindo da quinta casa. Lá, mi. E a nona do lá que é o si. E a terça maior do lá. Vamos lá. Quando a gente chegar aqui em dó, sinido, a gente vai fazer dó, sinido, ré, mi. Como se estivesse fazendo com o mi, ó. Tá, 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 tá. Ó. Muito lindo, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai pro si menor. Esse é top, gente. Esse é o mais legal. Antes de eu fazer esse si menor aqui e passar passo a passo pra vocês. Gente, quem quiser saber como são minhas aulas, tem um link lá na descrição, gente. Depois desse vídeo, se você quiser estudar comigo, quer aprender sobre solo, groove, improvisação, quer aprender a tocar de ouvido, quer se desenvolver na música, tem um link no comentário fixado aí e na descrição. Corre lá. Tem um curso também chamado Toca de Ouvido. Tem um curso de reharmonização, métodos do zero. Se você quiser aprender guitarra ou violão do zero, contrabaixo também, vem. Vem estudar comigo. Não é o robô que vai te responder. Eu que vou estar lá pra te responder. Link no comentário fixado. Agora vem comigo. Vamos aprender agora o de si. Vamos lá. O de sol. Fizemos. E lá. Também conseguimos já. Gente, não sai do vídeo. Você vai conseguir. Pelo amor de Deus. Salva o vídeo. Aqui no YouTube tem a opção de deixar o vídeo mais lento. Se estiver muito rápido. Deixa mais lento. Eu vou fazer mais lento aqui. Ó. Agora o de si. Esse é lindo, gente. Eu vou passar pra vocês. Você vai fazer o mesmo arpejo aqui. A mesma coisa. O legal é que é a mesma coisa. Só esse aqui já fica bonito. Isso aqui já fica lindo. Agora acrescentando as outras notas. Fica mais legal ainda. Você vai descer o mesmo arpejo. Vai tocar o ré. Quando chegar no ré. A gente vai subir o arpejo de ré com sétima maior. Esse arpejo aqui. Lindo. A gente vai pegar aqui. Aqui na corda. Na primeira corda. A gente vai tocar. Dó sinido. Lá. Depois vai tocar o fá sinido. Ré. Sétima do ré. Aí vai tocar o lá. Vai tocar o fá sinido. Ré. E volta pra sétima. Fazer lento. Lembrando. A primeira paletada é pra baixo. E o resto é tudo pra cima. Primeira pra baixo. Aí dá o pull off. E sobe. Puxa a corda. Isso é muito importante pra você pegar a velocidade. Entendeu aí? Fazer lento agora. Em cima. Agora vou passar pra você uma sequência agora de dó, ré, mi menor. Vai ser assim. De novo. Vamos ver. Vamos ver essa sequência de dó, ré, mi menor. Vamos lá. A gente vai fazer a mesma coisa. Só que na parte de baixo agora aqui. Quinta corda. Mesmo arpejo. Mesmo movimento, gente. Está vendo? Instrumento de corda é massa. Mesmo movimento. Tônica. Quinta. Tônica. Quinta. E a nona. Só que a gente vai fazer isso aqui. Vai tocar aqui. Mi, fá, sin, nido e sol. E agora vai tocar o ré. Mesmo movimento. E faz aqui embaixo. Fá, sin, nido, sol, lá. E a gente vem pro mi. A gente vai fazer uma frase. Sol. Aí depois a gente vai tocar o fá, sin, nido. Aí sobe. Lento. Aí fica assim, lento. E aí gente, um exercício top pra você treinar De arpejos com nona E essa é a aula de hoje Deixa o like e se inscreve no canal Quem quiser saber como são minhas aulas Tem um link no comentário fixado Pelo amor de Deus Clica lá, não é robô que vai te responder Eu vou te ajudar a entender sobre arpejos, sobre solo Sobre reharmonização, sobre acorde sofisticado Vem estudar comigo, te espero do outro lado Quer tocar de ouvido, quer desenvolver seu ouvido musical Quer entender como é que eu faço solos Quer entender como é que eu crio essas reharmonizações Vem estudar comigo Clica aí no link no comentário fixado Deixa o like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, valeu